Dá uma olhada no sol que tem no Anastas Samba sim, samba, sambê Mas não esqueci das palavras do rei Samba sim, samba, sambê Mas não esqueci das palavras do rei É samba sim, samba, sambê Mas não esqueci das palavras do rei De onde vem e pra onde vai A camiança do nobre rapaz Em de gueto, brood by sensation Freedom, please A mente dos demais Black dandas Mababazule Les crioles aqui Pregando a paz Exigir é direitos iguais Orgulhar é nossos ancestrais Mas não baixe a guarda A luta não acabou Não baixe a guarda A luta não acabou Samba sim, samba, sambê Mas não esqueci das palavras do rei Samba sim, samba, sambê Mas não esqueci das palavras do rei Samba sim, samba, sambê Mas não esqueci das palavras do rei Eu vejo a mata sendo desprezada E os cães que me protegem Me guiam nessa estrada Se tem ideia, manda o mar que nutre Pois tô cansado de tanta palhaçada Se é pra paz, a nação já tá armada De consciência, a alma já tá elevada Não baixe a guarda A luta não acabou Não baixe a guarda A luta não acabou Não baixe a guarda Les crioles Como você vai falar da luta? Como eles estão precisando? Como eles estão ficando? Yeah, essa é a luta É que você fica ficando? Tá ficando? Vai ficar ficando! Você está ficando com ele Estou respondendo com eles Olha só, agora vai ficar ficando Estou respondendo com eles Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom dia sol Escolto, tem quem tá dormindo, abre a janela, sane, tem o céu azul, o dia lindo pra praiana Pro Paulinho, ganja place, para dar se tá com a cara, brega e tranque, proteção pelo Tocai do sol, sul, sul, rotina, altinha, rola na montanha, fim de táxiar Rápido que vai de tênis pra praiana, clube do camalhão lá do 4 e 20 pra esperar A tarde passar, e o astro rei repousar, pra lua chamar A malandragem do RJ, pré pra rua, batear Olha jovem na cidade, eu e um brother de carrinho, bebendo um gelinho, já tá bom pra mim No momento eu tô afim, de ficar tranquilo assim, me energizar, pra voltar e mostrar que faltar E elogiando o som, e calar a boca desse monte de cuzão, o mais doidão vai abalar o alicerce de uma geração Então eu vou pra praia, pra ver o mar, sentir a onda bater, ideias clarear Em um segundo eu giro o mundo, tudo pode acontecer, hoje eu me sinto tão bem, hoje eu me sinto tão bem A liberdade surte efeito, acordei com o pé direito, não tem peça de defeito Nada bala, alegria de um sujeito, que vê na simples questão de estar vivo Um bom motivo pra comemorar, só pra comemorar Eu quero estar na praia, na grandaia, com os meus amigos que fecham comigo Só disso que eu preciso, enquanto a minha mina passa o protetor solar Eu vou pro mar, eu vou pro mar, e sinto a natureza me abraçar A plenitude me invade, só quem é moleque solto sabe E hoje eu me sinto tão bem, tão bem, tão bem Apliquei com o sol, me dando bom dia Me fazia de ver com a sua presença, que dia, que dia O Homem Amarelo do Samba do Morro O Hip Hop do Santa Marta Agarraram louro na descida da ladeira Malandro da bachada em terra estrangeira O Homem Amarelo do Samba do Morro O Hip Hop do Santa Marta Agarrando louro na descida da ladeira Malandro da bachada em terra estrangeira A Salsa Cubana do Nego Oriental Já é ouvida na central Que pega o buçomu que fala outra língua Encontra subúrbios e esquinas A Salsa Cubana do Nego Oriental Já é ouvida na central Que pega o buçomu que fala outra língua Encontra subúrbios e esquinas É o comando, comando, comando Emensa divina, o que merenda, merenda, merenda O antigo, eu e a minha tribo Brincando nos terreiros, eu e a minha tribo Os terreiros do mundo, vai Só misturando pra ver o que vai dar Só misturando pra ver o que vai dar Só misturando pra ver o que vai dar O homem amarelo do samba do morro O hip-hop do Santa Marta Agarrando o louro na descida da ladeira Malandro da bachada em terra estrangeira A Salsa Cubana do Nego Oriental Já é ouvida na central Que pega o buçomu que fala outra língua Encontra subúrbios e esquinas A Salsa Cubana do Nego Oriental Já é ouvida na central Que pega o buçomu que fala outra língua Encontra subúrbios e esquinas É um comunho, comando, comando, imensa, divino Que nem no merendo, merendo, merenda O antigo, eu e a minha tribo Brincando nos terreiros, eu e a minha tribo Os terreiros do mundo, vai Só misturando pra ver o que vai dar Só misturando pra ver o que vai dar